De volta com Cidadania e no programa de hoje nós estamos conhecendo um pouco sobre a história da modelo Josiane França. Ela que é cega está nesse novo desafio que é ser modelo, as expectativas da carreira, dificuldades e desafios e está compartilhando um pouco da sua história com a gente. Josiane, como é que tu é recebida em ambientes novos que tu frequenta, como por exemplo desfiles, sessões de fotografia, ainda causa impacto uma modelo com deficiência visual, como é que as pessoas te recebem? Muito. As pessoas ainda têm receio de nos ajudar, na verdade. Por quê? Porque não sabem como. Mas eu gosto até de falar isso em programas, que vocês cheguem na pessoa, se apresentem e perguntem você precisa de ajuda? Como posso te ajudar? Que vamos ser receptivos. E para as pessoas que já tentaram ajudar uma pessoa com deficiência e ela não foi recíproca, eu aviso que existem pessoas amargas, assim como todo ser humano. Não é porque ela é deficiente que ela é amarga, mas por alguma coisa que possa ter acontecido com ela no dia. Ela pode estar de pé virado, ter levantado com o pé esquerdo. Então, não tratem toda pessoa com deficiência, lembrando daquela que te recusou uma ajuda. Isso que tu traz é muito importante, né? Porque qualquer pessoa pode estar num dia bem-humorada, mal-humorada, e não é porque naquele dia a pessoa estava mal-humorada que todas as pessoas com deficiência vão recusar a ajuda, né? Exato. Eu sou uma. Eu aceito. Até porque eu tenho comigo que, como pessoa com deficiência, eu preciso. Em diferentes momentos, seja para atravessar a rua, seja para se ambientar num espaço novo. Até mesmo em algumas coisas dentro da minha própria casa. É incrível. Tem coisas que eu acho que eu nunca mais vou conseguir fazer, porque são perigosas. Eu posso vir a me machucar. E em alguns lugares as pessoas chegam, perguntam, nos auxiliam e dizem... Ah, eu nunca ajudei uma pessoa com deficiência. Como é fácil? Sim, é fácil. Se você chegar e tentar, é fácil. Assim como eu estou tentando desfilar. E eu acho que estou conseguindo. Vocês podem até visitar o meu Facebook ou procurar no YouTube, pelo meu nome, que tem alguns vídeos. Tem até o vídeo do... Quando eu recebi o título, Mariana, do Miss RS Models, tem eu desfilando, eu entrando na passarela, que as pessoas que estavam presentes me disseram que foi uma coisa linda de se ver. Como eu estava na passarela e muito concentrada, que eu me foco muito, tipo, eu chego a ficar surda, porque eu não me concentro no que estão gritando ou me chamando para não desviar do meu foco. Eu não percebi isso. Mas depois vieram a me dizer que o pessoal levantou, aplaudiu e chorou. Que legal. As pessoas já estão conseguindo reconhecer, então, essa beleza da mulher com deficiência, já estão conseguindo enxergar além da deficiência, Josi? Sim. Sim, e com muito orgulho, que é isso que é o legal. Agora, eu vou ter que falar de novo, eu só espero que me chamem, né? Não sei o que está faltando, se é coragem de vocês, porque, como eu já disse, eu tenho e eu estou disposta. Como a Mariana diz, desafios. Acho que esse vai ser meu codinome agora. Teu codinome são desafios. Deixa eu te perguntar uma coisa específica. Como é que tu faz as tuas maquiagens? É tu que faz, tu recebe ajuda? Porque eu sei que é muito difícil, eu também tenho baixa visão, para mim é bem complicado a questão da maquiagem. Como é que é para ti? Como um dia eu já enxerguei, eu sei o que combina. Eu escolho as cores e escolho o que eu quero passar. Me maquiar, eu consigo só o batom. Eu não me aventuro a passar sombra. Aí eu sempre peço para alguém, para alguma amiga, ou alguma pessoa que esteja mais próxima, que eu sei, que saiba maquiar, que me maquie. Existem algumas dificuldades que, infelizmente, a gente sempre vai precisar de ajuda em algumas coisas, né, Josi? Exato. E isso eu acho que é uma das coisas que eu não vou conseguir mais fazer. Porque é muito relativo, tipo, passar sombra com duas cores. Como é que eu vou saber onde é que comecei, onde é que eu terminei aquela cor para começar outra? Mas aí, contando com a ajuda de amigos, enfim, as pessoas vão sempre colaborando. Tanto que a minha maquiagem de hoje foi uma amiga que fez. Um beijo, Lu. Lu Campelo. Sempre importante esse tipo de auxílio. E tu, nesse novo desafio, que é se tornar modelo, seguir o curso aí, tu recebeu o apoio de amigos, familiares? Como é que foi quando tu contou para as pessoas, olha, eu quero seguir a carreira de modelo? Eles não falam nada. Eles ficam mudos. Mudos por quê? Ai, Mari, é incrível. Porque a sociedade tem a discriminação de como que a pessoa com deficiência vai desfilar, vai... Escolher as próprias roupas. Exato. E isso, sei lá, é um dom. É um dom que Deus nos dá para nós. Da gente saber escolher, é um tino de saber o que combina e o que não combina. Tu escolhe as suas próprias roupas no dia a dia? Como é que tu organiza teu armário? Escolho. Escolho cores. Escolho se eu vou pôr calça, saia ou vestido. Eu adoro vestido. Sapatos eu escolho. Eu escolho até a altura dos meus saltos. Eu organizo blusa com blusa, shorts com shorts, calça. Inclusive, enquanto tu fala, Josi, a gente acompanha imagens de um desfile que foi organizado pela Secretaria da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Um desfile de roupas inclusivas. E aí tem vários modelos com diferentes tipos de deficiência desfilando. Isso é bem legal, porque além de ti, temos outros exemplos de outras mulheres que estão aí desfilando, escolhendo suas roupas. Que isso é o que falta aqui no Rio Grande do Sul. Porque lá em São Paulo eu já sabia que tinha. Por sinal, eu entrei em contato com uma moça que tem uma agência de modelos para pessoas com deficiência em São Paulo. E eu teria que ir até lá pra fazer o cadastro. Então eu resolvi fazer por aqui mesmo, em uma agência pra pessoa normal. E isso é o mais interessante, né? Uma agência pra uma pessoa normal, entre aspas, pra todos, né? Exato. E lá é uma observação. Ela é cega? A dona da... Da agência. Que legal. Ou seja, existem outras mulheres trabalhando nesse mesmo ramo. Agora só falta com quem me chame. Com certeza. Quero ver. Falou que tu não se preocupa muito com alimentação, até come comidas mais gordurosas. Mas queria te perguntar como é que é, assim, escolher um produto no supermercado. As embalagens, os rótulos, hoje, ainda não são acessíveis, né, Josi? Imagino que tu, enquanto modelo, precisa se preocupar com calorias, carboidratos. Como é que é isso? Eu como muito... O que é fácil pra mim é que eu como muito fruta e verdura, que é mais fácil de distinguir. Porque os produtos embalados são muito parecidos. Aí, quando eu vou ao super, eu sempre e tenho, que é mais uma coisa que eu não vou mais conseguir fazer sozinha, eu peço auxílio pra um funcionário. E eu já sei tudo o que eu quero. Não é o que eles querem escolher pra mim, é o que eu quero comprar. Aí eu digo, eu quero tal coisa de tal marca, de tal grama, de tal quilo, de tal tamanho. Ele vai até lá o corredor, lê pra mim, explica, porque eu gosto que me expliquem, pra mim ter certeza de que é aquilo que eu pedi. De que é o produto certo, claro. Exato. Os preços. Exato. Adoro uma promoção, adoro uma liquidação. E assim eu faço no supermercado. Mas, um detalhe, eu não gosto de comer muita gordura, não gosto, não. Como é que o atendimento em locais como supermercado, a pessoa que te acompanha, tá bem preparada pra fazer esse acompanhamento, pra auxiliar, ou ainda falta alguma? Desculpe as minhas caretas, mas é mais forte que eu. É que não estão preparadas quem os prepara somos nós, quando vamos a esses lugares. Todo e qualquer lugar, a maioria, digamos assim, aos lugares que eu tenho ido, eu que preparo eles, assim como os meus colegas. Tu acaba ensinando. Exato. Josi, o nosso tempo tá quase esgotando, eu queria que tu deixasse um recado pras nossas espectadoras, outras mulheres e pessoas com e sem deficiência que estão nos assistindo. O que fazer quem quer começar nessa carreira de modelo e ir se inspirando um pouco no teu exemplo? Principalmente, não tenham medo. Não tenham medo porque eu não tive medo nenhum, pelo contrário, eu me encorajei com a receptividade e porque as pessoas nos observam muito e na gente eles pegam mais força pra conquistar os objetivos deles. Então, nós sempre vamos ser exemplo dos outros. E por que não tentar? Tudo tá aí, largado aí, é só tu pegar e abraçar, que nem eu fiz. Todas as coisas que eu tento e consigo, eu que eu abracei. Torcei, muito forte, gente. E se eu conseguir, vocês também conseguem. Tá certo, muito obrigada, Josiane. Parabéns pelo teu trabalho, muito sucesso aí nesses novos desafios que tu vai enfrentar pela frente. E seja muito bem-vinda aqui em outras oportunidades no Cidadania. Muito obrigada, gente. Uma boa noite pra todos. E o Cidadania de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Um bom final de semana. Boa noite. Tchau, tchau.